O que vocês vão ouvir agora é mais uma lição de vida e de renascimento de um jogador que não por acaso é ídolo de milhões e milhões de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Um depoimento para ficar como uma lição e não como um julgamento entre tantos que ele sofreu por ser verdadeiro. Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar para casa. Eu queria voltar para o quarto porque, sei lá, não sei o que estava dando na minha cabeça, velho. Não sentia, mas eu cheguei a falar com o meu pai que eu ia desistir. Cheguei a falar com o meu pai que eu ia desistir, velho. No auge da sua forma? Cheguei até, tipo, tristeza assim de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi só eu sim, sabe? O que eu passei assim, depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de sete anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar para o meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho assim e falar que, pô, pai, eu quero desistir. E eu tinha acabado de disputar a Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, é, eu estava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu estava numa depressão ali, tipo, sei lá. E estava querendo desistir, velho. Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e, junto com esse problema pessoal aí dentro de casa, afetou muito. Afetou, tipo, nunca, logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo, velho. E eu falo, eu dei entrevista recente aí, acho que, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, salvou, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte e, sei lá, velho. E hoje eu posso falar, procura um psicólogo, você que está precisando de um psicólogo, procura, porque é legal você se abrir assim, você está conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso para o mundo, né, do futebol, para o mundo extracão também, porque é muito importante. E, salvo querendo ou não, salvo a vida, velho. Eu tinha esse preconceito antes, eu falei na entrevista que eu tinha esse preconceito antes. Eu... Achava que era frescura, né? Frescura, achava que eu estava doido, achava que... É, da minha família, minha família mesmo, tem pessoas que acho que, quem faz, vai para o psicólogo, acha que é louco, acha que é doido. Mas eu descobri isso e achei maravilhoso a coisa, a melhor descoberta que eu tive assim na minha vida mesmo. Tá vendo por que este cara é diferente?